Vem cá que agora é hora da gente fazer essa receita de steak de batata. Você está curiosa, não está? Steak de batata doce com linguiça vegetariana. Você deve estar se perguntando, mas que linguiça é essa? Essa é a linguiça da Superbom. Vem cá que eu quero te mostrar um produto novo, relativamente novo, que a Superbom está no mercado há mais de 90 anos. Ela faz alimentos de origem vegetal, trazendo qualidade de vida. Estou fazendo merchan aqui porque eu consumo, gosto muito. E são produtos que você pode, não precisa usar todos os dias aí na sua mesa, mas que você pode de vez em quando dar uma incrementada nos pratos. De vez em quando usar um bife enlatado, uma linguiça dessa aqui que é congelada, feita à base de ervilha, sem glúten, enfim, você vai ver que vai dar um toque todo especial para a sua receita. Mas vamos ao steak, você viu que ele é bonitão aqui, né? Receita ideal para receber os amigos, por exemplo, num pôr do sol, ou de repente na festinha de aniversário. Você pode fazer um salgadinho como esse, esse steak de batata doce, ele é assado e ele é funcional, gente, ele leva aveia. Bom, já que eu falei já dois ingredientes, falei da linguiça, falei da aveia, vem a batata doce como ingrediente também, um pouquinho de azeite e sal e fechou. É só isso que você vai precisar para fazer essa receita. Você animou já, né? Eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa versátil, rápida, então esse é um prato que você pode fazer com segurança, que vai agradar toda a família. Vou usar também para essa receita um pouquinho de tempero verde. E ao invés de usar, vou usar isso aqui, uma manjerona, ao invés de usar salsinha, que eu gosto muito também, hoje eu vou usar manjerona, você pode usar tomilho, pode usar alguma outra coisa que você tenha aí na sua casa, tá? Se não tiver nada, quiser apelar para o orégano da pizza, é com você, pode fazer. O meu, a minha manjerona está bem fresquinha, bem molinha, eu vou usar com talinho e tudo. Olha aqui. Bem fininha. E eu estou usando a manjerona de propósito, porque muita gente acha que comida com batata doce fica sempre com o mesmo gosto, sempre doce. Então é legal usar um orégano, um tomilho, uma manjerona. Por quê? Porque vai descaracterizar aquele gosto de batata doce, mas assim, adocicado, que é natural. Olha aqui. Enquanto a batata doce está quente, você pode assar a batata doce, você pode cozinhar ela no vapor, assim como a gente fez aqui no vapor, olha. E eu não recomendo só você cozinhar a batata doce direto na água. Por quê? Porque ela vai ficar muito aguada, você vai precisar de muita aveia para chegar no ponto ideal de fazer esse steak. Caso você não tenha um amassador como esse, na sua casa, olha o que você vai usar. o bom e velho garfo para deixar a receita bem purezinho, tá? Ó. Amassei bem. E está sequinha essa batata doce, olha, ela já está dando liga até... Olha, sem nada. Vou acrescentar então a manjerona. Aqui você pode usar salsinha, pode usar um tempero desidratado. Acrescento uma pitada de sal, cuidado para não exagerar no sal. E duas colheres de azeite, também ajuda a diferenciar, descaracterizar o gostinho da batata doce, que nem todo mundo curte. Eu gosto, gente, gosto muito. E eu já falei aqui no Vida e Saúde que eu gosto especialmente quando eu sei que aquele prato vai fazer bem para mim. Então, quando ele... Quando eu sei que faz bem, por exemplo, a batata doce, ela é melhor do que a batata inglesa ou aquela batata comum do mercado, porque ela tem mais fibras, simplesmente por esse motivo. Então, ela ajuda a controlar a glicemia, a glicemia, tão temida aí pelas pessoas que têm diabetes, né? Que come, não pode comer batata, nem pão, porque sobe muito rapidamente. A batata doce, ela já não tem esse problema. Bom, misturei bem. Agora eu venho com cinco colheres de aveia. Vou colocar até aos poucos aqui, porque a minha batata doce já deu uma esfriada. E aí, conforme ela vai esfriando, ela fica um pouco mais, assim, firme. Ela perde aquela textura molenga. Olha aqui. A aveia também vem para dar essa... Quando a gente fala que um alimento, ele ajuda a controlar o índice de glicêmico, na verdade, ele entra na corrente sanguínea, a glicose. A gente precisa de glicose para fazer o nosso corpo funcionar, para a gente ter energia mesmo. Só que quando ela é liberada de uma vez só, e isso acontece com os alimentos brancos, refinados, a gente pode ter um pico, e isso não é legal. Então, tem gente que tem tontura. Ó, é o suficiente. Eu não vou nem colocar mais aveia. Então, a aveia também ajuda a controlar. Então, ela vai liberando a glicose devagarzinho na corrente sanguínea. A gente vai usando aos poucos, não vai ter aquele pico. Isso também ajuda a saciar por mais tempo. Ou seja, eu não vou ficar comendo toda hora, ingerindo calorias desnecessárias, além da conta. Percebeu, então, que ela fica com uma textura que eu posso manusear? Ó, reserva aí. Enquanto isso, eu vou dar uma seladinha na linguiça vegetariana. Eu já mostro para você como que ela vem embalada. Hoje, aqui no Vida e Saúde, você está aprendendo aqui um steak de batata doce com linguiça vegetariana, à base de ervilha. Então, tem carboidrato... complexo, que é ótimo e tem proteína. Se você está com dúvida onde encontrar a linguiça, a base de ervilha da Superbom, é só você entrar no site da Superbom.com.br. Olha como é que ela vem. Ela vem embalada a vácuo. E eu gosto de manusear essa linguiça congelada mesmo. Eu vou cortar, fazer umas rodelinhas. Não muito... Aqui temos duas... Ai, quebrei. Quando ela está congelada... Eu posso até congelar essas outras duas que eu não vou utilizar agora, tá? Um pouquinho de azeite. Agora vai fazer barulho. Deixa ela quietinha aqui um pouquinho. Eu não vou nem... Nem colocar mais sal aqui. Ela já vem temperada. Pode deixar na frigideira o fogo mais ou menos médio. E ó, vai dando uma... Ó, como já estava quente, Dourou. Olha que legal, gente. Olha. Mas percebam que eu não estou mexendo muito nela, né? Por quê? Porque ela pode desfazer. Eu quero manter esse formato redondinho aqui. Aqui também dá para acrescentar... Gente, eu estou usando linguiça vegetariana. Você pode estar olhando e falando... Nossa, mas tem até o cubinho da gordura. Não, isso aqui não é gordura, não. Isso aqui é um... É um concentrado de ervilha. Corante natural. Então, é beterraba que vocês estão vendo aqui de corante. Não tem corante artificial. E nem a base de produtos animais, como a gente vê por aí, muito comum. O carmim coxonilha. Agora, estou usando a mão aqui para ajudar a virar, porque eu não quero desfazer os gominhos. Está aí, gente. Dourou. Desligo. Rápido, né? Vocês viram que legal? Vou partir, deixar minha bagunça para cá. E aí, numa forma untada... Ou numa travessa como essa daqui. Eu vou pegar um pouquinho de batata doce. Abro, faço uma camada mais fina assim. Vou rechear com uma linguiça. Não exagera, não. Isso aqui vai dar um toquezinho só. Aqui você também pode colocar um cheiro verde, que vai bem. Agora eu vou fechar. E vou moldar como se fosse assim, um risoles, vai? Um pastelzinho. Vou moldar no formato de steak. Que é mais ou menos assim, olha. Uma pétala, digamos, uma folha. Ó. Deixa bonito, capricha. Viu? Faço de novo. Pouca gordura, muita fibra. Faço uma bola primeiro. Vou fazer um pequenininho aqui, hein? Será que eu exagerei na linguiça desse? Acho que eu fiz bastante. Mas vai dar certo. Essa batata doce tá perfeita. E, gente, hoje em dia tem batata doce roxa, batata doce amarela. Pô, mais um pedaço de massa aqui. Você pode brincar com o visual aí do seu steak. Do jeito que você quiser. Legal? Bom. Faça com toda a sua massa, com todo o seu recheio. E a gente vai levar isso aqui pra assar. Até ficar dourado. Igual tá o meu aqui, olha. Você viu que ele ficou bem coradinho, né? Mais ou menos uns 20, 30 minutos de forno. Como tá tudo cozido, a gente não precisa se preocupar com... Tá assado, não tá? Eu só quero dar uma tostada nele. Você vai deixar no forno até ficar douradinho assim. Só cuidado pra não ressecar. Então, nesse caso, você pode usar o forno numa temperatura bem alta. Só pra ele dourar, tá? O meu já tá pré-aquecido. Então, fica aqui por mais ou menos 30 minutos. Ou até dourar. Bom. Você que tá chegando agora. A gente acabou de ensinar esse steak aqui, olha. De batata doce com linguiça vegetariana. Mas se você tá curioso pra saber o passo a passo, que é bem simples. Acesse o blog novotempo.com.br Vida e Saúde. Pra pegar as proporções e também os ingredientes dessa receita maravilhosa. Agora chegou a hora da sofrência, que é a hora de provar. Eu não provei ainda. Então, você vai ver junto comigo como é que fica essa textura do steak de batata doce. Caso você não tenha batata doce aí na geladeira ou aí na sua casa, nada impede de fazer com uma batata inglesa mesmo. Olha só que legal. Então, ele fica bem misturadinho. Cheiro incrível. Muito saboroso. Como é bom. Opa! Como é bom comer comida saudável. Tenho até um ketchup aqui natural, feito com tomate assado. Maravilhoso. Maravilhoso. O que você tem que fazer aí? Eu posso dar dica? Dá pra fazer... Eu acabei de colocar no forno, né? Mas dá pra montar, coloca num tabuleiro, numa assadeira, põe pra congelar, congela ele pronto pra assar. Você vai ganhar tempo e no momento de aperto, na hora que você estiver apertada com o tempo, já vai ter uma coisa prontinha pra arrasar na cozinha. Gente, dá pra servir numa festa, dá pra servir como um prato principal na hora do almoço, dá pra servir num jantar. Leve, saboroso, divertido. E você pode inventar outros recheios. Teru, não acha essa linguiça de jeito nenhum. Faz com brócolis, faz com berinjela, não sei. Inventa aí e depois manda pra mim, que eu quero saber como é que ficou o seu, tá? Maravilhoso. É o seguinte, você viu durante o programa de hoje que a gente precisa ser temperante em todas as coisas. Deus deu pra gente uma variedade de alimentos que precisam ser usados pra que a gente tenha saúde. Talvez você esteja se perguntando, eu tenho dificuldade, queria ser vegetariana, queria gostar dessas coisas, mas não tem tentado muito. Então eu quero deixar aqui o desafio pra você. Experimente. Tente. E antes de fazer qualquer coisa, que tal fazer uma oração e pedir a Deus sabedoria? Assim como Salomão não sabia como governar todo o povo de Israel e pediu sabedoria a Deus. Quem sabe se você não pedir, eu tenho certeza que ele vai responder te dando sabedoria aqui na cozinha também, pra que você leve alimento de qualidade pra sua família. Olha, a gente vai ficando por aqui, eu continuo comendo aqui essa delícia e se encontra, a gente se encontra novamente amanhã aqui com mais Vida e Saúde pra você. Tchau! Tchau!